Eu quero analisar aqui aquele símbolo supostamente cristão que aparece em cima das árvores por ocasião do Natal, né? Muitas pessoas enfeitam árvores de Natal e colocam uma estrela chamada Estrela Guia, a Estrela de Belém, que supostamente é um símbolo do cristianismo, né? Levou os magos até Jesus. Outros que fazem presépios colocam no alto, né? Como se fosse no céu, aquela estrela também levando os magos até a criancinha, até Jesus, né? Mas será que aquela estrela era de origem divina? Bem, na verdade, ela levou ou dirigiu pessoas que não eram servos de Jeová, eram astrólogos. E, conforme sabemos, Jeová condena a astrologia. Os servos de Jeová jamais se guiaram por astros. Então, esse é o primeiro detalhe. Eram pessoas pagãs que não comungavam da sã doutrina, não eram os servos de Jeová. Agora, se você analisar o capítulo 2 de Mateus, onde está o relato aqui dos astrólogos, né? Que algumas traduções colocam como magos, você vai ver coisas interessantes. Por exemplo, você pega o capítulo 2, 1 de Mateus e lê assim, olha. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, astrólogos, vindo do Oriente, chegaram a Jerusalém. Então, note que aquela estrela e aqueles astrólogos, até Herodes, ela não levou os astrólogos diretamente onde estava Jesus, onde estava a criancinha. Mas, levou-os até onde estava Herodes. Bem, aí o 4 fala que Herodes convocou os principais sacerdotes, lá, os escribas, e para saber onde o Cristo nasceria. Aí, o 5 continua dizendo que eles falaram que era em Belém, da Judéia. O 6 fala que, fala da cidade de Belém, da terra de Judá, mas eu quero mediter no 7. Olha o que diz o versículo 7. Então, Herodes convocou secretamente os astrólogos e procurou saber deles o tempo exato do aparecimento da estrela. Ao enviá-los a Belém, ele lhe disse, O 9, depois de ouvirem o rei, partiram e observaram que a estrela que tinham visto quando estavam no Oriente ia diante deles, até que parou sobre o lugar onde estava a criancinha. Aí, o 10 fala que, quando viram a criancinha, ficaram alegres. E aí, diz que eles abriram os seus tesouros, né? O ouro, o Líbano, o Ibirra, né? Onde você dá a origem que eram 3, né? Mas, na verdade, a Bíblia não fala quanto o número dos astrólogos. Era mais de 1, mas não fala que era 2, 3, 4, 5, não fala. Olha o 12. No entanto, visto que receberam em sonho um aviso divino para não voltarem a Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Então, espera um pouco. Agora, Deus, por meio de um sonho, orientou aqueles homens para não voltarem até Herodes, mas que fossem por um outro caminho. Interessante, né? A estrela levou eles até Herodes. E já Deus, por meio de um sonho, pediu para que eles fossem por outro caminho. Olha o 13. Depois que eles partiram, o anjo de Jeová apareceu a José num sonho, dizendo, Levante-se, pegue a criancinha, a mãe dela, fuja para o Egito e fique ali até eu avisá-lo, porque Herodes está prestes a procurar a criancinha para matá-la. Então, olha que interessante, Herodes queria matar a criança. Agora, a estrela leva os astrólogos até Herodes. Bem, você que está analisando com calma, raciocinando com calma, com lógica, já está vendo que aquela estrela não poderia ser de origem divina. Jamais Jeová iria mandar algo guiando aqueles homens pagãos, que não eram servos de Jeová, já começa por aí, para aquele grande inimigo da criancinha, que era Herodes. Aí o 16 fala que Herodes, visto que percebeu que tinha sido enganado pelos astrólogos, diz que ele ficou furioso e mandou matar em Belém e nos arredores todos os meninos de dois anos de idade para baixo, segundo o tempo exato que tinha verificado com os astrólogos. Então, aqui também mostra que essas gravuras de os magos lá, os astrólogos chegando até uma criancinha que está numa manjedoura, o bebezinho, também não é verdadeiro. Porque a palavra usada aqui para a criancinha é a palavra paidion, ou pedion, em fome, fala-se que é a pronúncia da palavra grega. E essa palavra não se aplica a um recém-nascido, se aplica a uma criança que já está até andando. Se fosse um bebezinho, como as gravuras colocam, a palavra ali seria brefo, que é uma criança recém-nascida, uma criancinha que acabou de nascer. Mas a palavra ali é para uma criança que já tem uma certa idade. Por isso que Herodes mandou matar todos os meninos de dois anos de idade para baixo. Porque Jesus, naquela época, deveria ter até uns dois anos. Então, de dois anos para baixo, matem todos. E aí, no 19, fala que depois da morte de Herodes, apareceu a José num sonho, no Egito, um outro anjo, e disse que ele deveria levantar-se, pegar a criancinha e a mãe dele, e a mãe da criancinha, no caso Maria, e fosse para a terra de Israel, porque aqueles que procuravam matar a criancinha já tinham morrido. Bem, então isso mostra que quando alguém coloca essa estrela no topo de uma árvore de Natal, ou em cima, assim, de um presépio, sem saber, a pessoa está cultuando, né, ou está dando honra a um ser maligno que enviou aquela estrela para o inimigo de Jesus, e esse inimigo de Jesus, obviamente, pretendia matá-lo. Então, vejam que muitas pessoas sinceras, quando você explica isso, passam a refletir melhor, e passam também a ver que as filhas de Jeová são estudantes sérios da Bíblia. São pessoas que estão interessadas em ajudar as pessoas a conhecer a Bíblia. Diferente daquele personagem que aparece aqui em 2 Coríntios capítulo 11, olha um personagem aqui, que a Bíblia fala dele em 2 Coríntios 11, 11, 14, diz assim desse personagem, olha, e isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se desfaça, ou se transforma em anjo de luz. Então, a Bíblia fala que esse inimigo de Jeová, inimigo de Jesus, ele persiste em transformar-se em anjo de luz. Então, nota que ele usa, assim, né, de um símbolo aparentemente de Deus para enganar as pessoas, né, coloca no Natal, né, que é também um costume pagão, né, porque os cristãos não celebram a morte de Jesus, celebram a morte, aliás, não celebram o nascimento de Jesus, mas celebram a morte, conforme o próprio Jesus pediu para que fizesse, né. Jesus não mandou celebrar o dia do nascimento dele, né, mas sim a morte dele, o dia da morte dele. Por isso que não se sabe o dia que Jesus nasceu. Olha só, quer nascimento, aniversário mais, a ser festejado do Cristo de Jesus, mas não se sabe o dia. Por quê? Porque os servos de Jeová não costumavam celebrar aniversários. Ficavam alegres no dia, claro, é motivo de festa, mas depois não ficavam relembrando aquele dia. Como hoje existe esse costume, né, não estamos aqui condenando quem faz isso, né. Estamos apenas dizendo que não é um costume bíblico, não é um costume cristão. É só pesquisar nas enciclopédias, a pessoa vai ver. E aí fala no 15 que também os servos de Satanás, eles se desfaçam em servos da justiça, ou ministros da justiça. Mas aqui fala que o fim deles será segundo as suas obras, né. Então vejam que um costume aparentemente, né, inofensivo, cristão, na verdade é um costume pagão, perpetuado pelo grande inimigo de Jeová e de Jesus, Satanás o diabo, e com isso ele leva milhões e milhões de pessoas ao engano, né. E as testemunhas estão aí sempre prontas, né, e dispostas a ajudar as pessoas sinceras a encontrar o caminho que poderá levá-las, né, à vida eterna. Então essa é uma mensagem que provavelmente muitos já conhecem, mas que aqueles que estão já chegando agora, e talvez aqueles que não são de Jeová e vão ouvir esse áudio, também poderão se beneficiar. E aí eu me lembro de certa ocasião, quando um irmão que, ancião que trabalhava comigo, hoje ele mora em São Paulo, ele dando testemunho para um conversante vizinho ali que era muito católico, uma pessoa maravilhosa, né, pessoa muito bondosa, católica. E quando ele comentou sobre esse assunto, aquela pessoa ficou assim abismada, e foi conversar com o padre, né, o padre da sua paróquia. E aí o padre falou que não, que aquela estrela, quem enviou foi Deus, que ele parasse de conversar com o Senhor Jeová, porque ele ia ficar confuso, mas na verdade quem tinha enviado aquela estrela era Deus. E aí no outro dia ele falou para o irmão, né, olha, aí eu não tenho a sua explicação, muita lógica, mas aquilo que o padre falou, eu fico com o padre. E, né, o irmão comentou comigo, eu falei, é, deixa para lá, né, você já mostrou para ele o real, né, se ele quer continuar acreditando numa fábula, engendrada pelo grande inimigo de Jeová, aí já o problema já é dele, né. Então, muitas pessoas, infelizmente, né, talvez mesmo sabendo da verdade, continuem querendo acreditar na mentira, mas aí já não é problema de quem está mostrando a verdade, o problema é do coração dessa pessoa que depois vai ter que se explicar perante Jeová, né, e perante seu filho Jesus. Um bom dia a todos, e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.